Olá pessoal, tudo bem? Acabamos de chegar em Elate! Oi! Você amigo que tem acompanhado os nossos vídeos, a nossa alegria, a nossa felicidade, sabe de quem vem? De Deus, o Deus de Israel, que nos proporcionou o privilégio de estarmos mais uma vez aqui na Terra Santa, andar por esses caminhos da Bíblia, por onde tudo aconteceu, daqui saiu a lei, daqui o nosso Mestre nasceu, ressuscitou e está o céu, e muitos peitos da Bíblia vamos passar em cada ponto da nossa jornada, por isso é a felicidade desses amigos. Agora, qual é o convite para esses amigos que estão nos assistindo pelo Facebook e pelas redes sociais? Viaje conosco! É isso aí, realize a maior viagem da sua vida! É isso aí!